Olha só, uma árvore com mais de 20 metros caiu em cima de um carro e o motorista, a gente escapou. A gente poderia até dizer, né, Natália, quase que com um milagre, né? Boa tarde pra você. Oi, Eloares. Boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Exatamente. Dá pra dizer que o Rafael, que tá aqui comigo agora, tem duas datas de aniversário. 9 de abril, que foi quando ele nasceu, e dia 15 de dezembro, que foi ontem, ali por volta de 7h30, 8h da noite. Ele passando pela Avenida Araguaia, aquela gameleira famosa que tem bem ali antes do túnel, pois é. Um dos galhos caiu em cima do carro dele. O que você tava fazendo ali? Como é que foi, Rafael? Então, Natália, eu sou motorista de aplicativo. No momento eu tava trabalhando, aí tinha um passageiro pra buscar naquela rua, na contorno ali. Você tava sozinho no carro? Sozinho no carro. Quando eu vim descendo a Avenida Araguaia, quando eu entrei na entradinha pra entrar no contorno, eu só senti um baque em cima do carro e... E aí eu fiquei meio desnorteado, mas graças a Deus foi um milagre, eu consegui sair com vida. A gente tá mostrando aqui o carro do Rafael, o jeito que ficou o telhado, e a porta do lado do motorista, que é claro, onde ele estava, já que ele tava dirigindo esse carro. Por sorte, não tinha mais ninguém no veículo. Na hora que você sentiu essa pancada, Rafael, você conseguiu esquivar um pouquinho, senão tinha acertado a sua cabeça. Sim, sim. Eu... No ato de fazer a curva, meu corpo foi um pouco pra direita, e acho que quando bateu o... o tronco em cima, eu acabei inclinando pro bando de passageiro, e nessa aí eu... eu me salvei. A curva te ajudou? A curva ajudou. Vamos ali um pouquinho onde o Cisney tá pra gente mostrar do lado de cá como é que ficou. A gente abriu a porta aqui do lado do passageiro, pra mostrar a situação, porque o Rafael ficou meio que preso ali, um pouco torto. Mostra aqui pra gente, ô Cisney, mostra aqui nele, onde é que você machucou aqui o ombro, ô Rafael? Ficou bem vermelho, bem machucado, mas não se cortou, foi pro hospital depois, fez alguns exames, porque tá sentindo uma dorzinha assim na região da costela, mas não tem nada quebrado aí não. Não, não, graças a Deus, tudo foi só aluxação do ombro mesmo, e uma dor interna que o médico disse que é... é a dor da pancada. Você ficou meio preso ali, quem foi que te ajudou a sair? Você nem lembra. Então, eu fiquei um pouco em choque na hora, eu não me recordo se foi o rapaz do carro de trás, ou se foi o guarda civil que estava no mutirama ali, que me ajudou, mas o rapaz abriu a porta, me puxou a minha mão e me ajudou a sair. No momento, eu não estava conseguindo sair só. Seu carro é a sua única fonte de renda? A minha única fonte de renda. É quitado esse carro? Não, financiado. Falta muito ainda? Falta, um bocado. E agora, quem é que vai arcar com esse prejuízo, pelo menos por enquanto? É uma boa pergunta, é que eu gostaria de ter a resposta para te dar, porque, assim, já me disseram várias coisas, inclusive que aquela árvore lá era uma responsabilidade da prefeitura, que já tem várias reclamações que poderia ocasionar um acidente. Aconteceu, né? Aconteceu comigo e, graças a Deus, não teve vítima pior, vítima fatal, foi bem material, isso aí a gente corre atrás. E poderia ser uma coisa muito pior, porque ali é uma escola, ali tem várias, pode acontecer várias coisas, né? Então, assim, agora é correr atrás. Sentar e organizar a sua vida. Nessa hora estava chovendo, Rafael? Nada. Não tinha chuva, não tinha vento, simplesmente caiu. Não era coisa de chuva da hora, não tinha, não. Era só... Assim, não sei explicar. Não tem muita explicação. Só é porque a árvore é antiga mesmo, né? Ô, Loares, você consegue me dizer mais ou menos quanto tempo tem aquela gameleira ali? Porque, olha, só que eu sou criança que eu já vi aquela gameleira. Pelo menos uns 30, 40 anos ela deve ter, né? É, e a informação que ela é, inclusive, tombada como patrimônio histórico ali naquela região, chegando próximo ao Parque Mutirama. Ô, Natália, eu queria só... Mostra pra mim a imagem registrada por pessoas que estavam lá no local quando o galho, nem foi a árvore, né? É o galho gigantesco. Olha aí, ó. O galho gigantesco dessa gameleira ali na Avenida Araguaia, quase esquina com a contorno, próximo àquele estacionamento do Mutirama. Olha aí, o galho caiu sobre o carro do Rafael. Olha o tamanho, né? Parece uma árvore gigante, mas é apenas um galho. Aquela gameleira que é muito antiga, já foi alvo de muitas reclamações, queixas também ali naquela região, mas infelizmente... Agora, vendo as imagens aqui, Natália, foi um livramento de Deus, né? O Rafael tá vivo e dando entrevista nesse momento, até olhando, né? Não sei se você consegue ir para o outro lado do carro. Olhando o outro lado do carro, a gente tem a certeza de que foi realmente um livramento de Deus o que aconteceu aí, né? Com certeza. E o Rafael tem muita consciência disso. Ele conta que na hora ficou muito atordoado, com razão. Quem é que tá andando, né? Porque ele não tava parado, o carro tava em movimento. Isso pode até ter ajudado ele. Ninguém vai saber dizer, né? Mas quem é que tá andando de carro e espera que, de repente, um galho gigantesco como esse caia em cima da sua cabeça? Você tem total consciência de que foi um livramento ali? Sim, sim, sim. Tenho total consciência, porque poderia ter acontecido uma coisa muito pior, né? Se meu corpo não tivesse inclinado, por exemplo, se a gente olhar o teto do carro ali, o banco, o próprio banco, o encosto do carro, tá todo amassado. O que seria o encosto seria meu corpo, né? A sua cabeça poderia ter sido acertada também. O Rafael ainda teve que arcar com guincho, o Loares, pra trazer o carro pra cá. Aqui é um espaço de família mesmo, onde esse carro tá. Ele vai cobrir o carro, porque é um espaço aberto, pode chover, né? Pra não estragar mais do que já foi estragado. Mas agora ele espera ser ressarcido de alguma forma, né? Porque ele vai ter que investir no carrinho dele, que é um carrinho financiado. Não se sabe se tem como recuperar tudo isso aqui. E é a única fonte de renda. Você usa pra trabalhar, você é motorista pro aplicativo. Exatamente. É a minha única fonte de renda, né? Eu uso... Eu já sou motorista de aplicativo há três anos e a minha única fonte de renda é ele. E tá... O carro, inclusive, tá sem seguro. E aí agora eu tô de mãos atadas, tô sem saber o que fazer. Aliviado por um lado, mas bem complicado por outro, né, Rafael? A gente tenta levar na esportiva, porque realmente ele ficou muito assustado. Agora já tá um pouquinho mais tranquilo, mas infelizmente ficou prejuízo, né, Oloares. É, só avisa pra ele, ô Natália, que quem salvou ele aí, quem tinha o do carro, foi o pessoal da Guarda Civil Metropolitana, inclusive até aquelas imagens que nós mostramos agora há pouco aí, né, o pessoal da Guarda chegou lá, né, foram os primeiros ali a socorrer, a dar apoio aí pra ele, né, coloca as imagens aí, Elias, do celular, que foi gravado ali, foi praticamente ali em frente a uma base da GCM, né, a GCM tem uma base ali na região. Quando aconteceu esse fato aí, o pessoal da GCM foi até lá, né, e ajudou a retirar esse motorista que estava aí dentro do carro, né, então, graças a Deus, ele acabou jogando o corpo para o lado do banco do passageiro, e aí, se ele tivesse ficado aí, teria afundado, né, ele teria sido atingido aí de cheio na cabeça, mas como ele jogou o corpo ali para o lado do banco do passageiro, ele acabou conseguindo se salvar e sair com pouquíssimos ferimentos aí desse caso que aconteceu aí, essa gameleira, ela é muito grande naquela calçada, naquela igreja que tem descendo ali a Avenida Araguaia, próxima ali a do contorno, né, olha para você ver, olha aí, ó, então, o pessoal da Guarda Civil Metropolitana chegou aí, ajudou a salvar o Rafael aí, mas deu para a gente ver o estrago. Então, Natália, a gente continua acompanhando, né, certamente ele vai precisar de muita ajuda aí, inclusive o Poder Público, é buscar um advogado para ver se a Prefeitura tem como, é obrigada a indenizá-lo, a pagar os prejuízos, até porque é uma árvore tombada como patrimônio histórico, e também sobre responsabilidade do Poder Público, né, obrigado, viu, Natália, conta para ele aí que quem salvou foi o pessoal da Guarda Civil Metropolitana. Obrigado, viu, Natália.